Linha 200 Pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Leitura 13, A Chave de Luz Lembra-te de que ninguém avança sem companhia. Toda obra pede auxílio e cooperação. A árvore protege a fonte, tanto quanto a fonte alimenta a árvore. O pão que extingue a fome é filho da compaixão do solo que nutriu a semente, da renúncia da semente que germinou para o sol e da força do sol que amparou a terra obscura e sustentou a semente frágil. Assim também, vida afora, nas empresas que o mundo te conferiu, não prescindirás de bravos amigos que te estendam socorro e fraternidade. Todavia, não basta exponhas a outrem as necessidades que te afligem, nem vale te desmandes na queixa, encarecendo perante alheios ouvidos a angústia de teus problemas, a fim de que a verdadeira amizade se te revele eficiente e prestigiosa. Indispensável saibas abrir as portas dos corações para que te não falte concurso às construções da existência. Corações que, muitas vezes, jazem trancados na avareza, afogados no vinagre da aflição ou deprimidos nos espinheiros do sofrimento. Corações que padecem a flagelação do egoísmo, a paralisia do orgulho, o desvairio da vaidade, a chaga da ignorância e o assalto do desalento. Não te impressione, porém, a seara da treva em que se mergulha. Quase todos esperam apenas a chave de luz que lhes desserre a passagem da noite para o dia, para a luz da libertação. A vizinha-te deles com ternura e bondade sem agravar-lhes a dor. Desvenda-lhes o próprio ser em forma de compreensão e serviço e todos virão ao teu encontro sustentando-te os passos na tarefa a que te impuseste na vida. Por quê? Em verdade, é da lei do Senhor que alma alguma resista ao toque da humildade com a chave da gentileza. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto